A Vila de Joana realizou a 8ª Feira Rural, promovida pelo Grupo Etnográfico Rusga de Joana, com o apoio da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal Famalicão. Esta é uma feira que já criou raízes e que traz muitos forasteiros à Vila de Joana. Aqui encontra-se de tudo um pouco, produtos da terra, os trajes que fazem delirar os amantes do folclore. No sábado, o espetáculo iniciou às 17 horas e entrou noite dentro. O espetáculo teve início com Bons Tons, Internacional Drumfest, seguiu-se a atuação de dois grupos, o Rancho Típico de Esposado e o Rancho Folclórico de Dem. A abertura da Feira Rural iniciou na manhã de domingo. Quem visitou a feira pôde comprar produtos tradicionais, como é já habitual. À tarde foi a vez da atuação do Grupo de Danças e Cantares de Alfena, Porto. Ao final da tarde, o oitavo encontro de concertinas de Joana. A vereadora da família, Sofia Fernandes, visitou a Feira Rural, acompanhada pelo presidente da Junta de Freguesia, António Oliveira, e do presidente do Grupo Etnográfico Rusga de Joana, Camilo Alves. Sofia Fernandes disse que é uma manifestação de cultura que é preciso manter. Como eu disse há bocadinho numa pequena intervenção, é uma manifestação de cultura que é preciso manter e fazer crescer. Realmente cada vez mais as pessoas sentem que há necessidade. As pessoas hoje em dia já não têm prurido em mostrar o que realmente melhor se faz na nossa terra. E acho muito bem, é para crescer. O município estará presente sempre que seja necessário, como é óbvio. As famílias também juntam-se a estas tradições. E vocês também têm promovido que não deixem perder estas tradições? Não deixem morrer, é importante não deixar morrer. E nós, pelo menos, enquanto os pelouros todos do município, e eu naturalmente com o pelouro da família, o que depender do pelouro, obviamente estaremos presentes. Não queremos deixar morrer, achamos que realmente nós estamos sempre com o nosso passado muito presente. O futuro é muito importante, mas realmente o nosso passado é tudo. E portanto temos que ter consciência do que melhor se faz e do que melhor se fez e voltar a reavivar essas memórias e essa cultura. António Oliveira disse que este tipo de evento traz cultura a Joano. Traz cultura a Joano, traz a tradição de novo a Joano. O Sr. Governador disse muito bem, neste momento, no nível tradicional dos grupos folclóricos, vemos cada vez mais jovens, sinal que não têm qualquer problema em mostrar as tradições, em viver as tradições e estar presentes a potenciar tudo o que é do Conselho, que é das suas vilas, das suas terras. Vocês aqui têm o grupo etnográfico Rusga de Joano, que trabalha muito também no sentido de promover e trazer, arrastar os jovens para o grupo. Aliás, dizem que é o grupo com mais jovens. Eu creio que sim, mas creio que até são todos. Temos Infantil e Lisbonil, temos Ansi Cantaz e o Rusga tem até muitos jovens. O Rusga este ano, até porque assinalou o seu 25º aniversário, tem feito o conjunto de iniciativas de revivar tradições de Joano e do Conselho, tenhas feito reviver em todos os lados, na Páscoa, na altura das férias, com os seus festivais, agora no Cáscara Rural e vai continuar até ao fim do ano, é ótimo que assim seja. Aqui, Joano, também acaba por ser o centro das atenções e trazer também outros grupos, trazê-los cá a Famalicão, o que também ajuda na parte de turismo e também de dar a conhecer o território de Famalicão. Ontem, por exemplo, houve a primeira edição dos Bons Tons, o International Drum Fest, promovido em conjunto com a Rusga e com a Caixa e toca-centro das artes, veio com o grupo da Galiza e falava o diretor do toca que tem que se criar um turismo cultural, um turismo itinerante da cultura e de facto ele verifica-se. As pessoas que vieram a primeira vez a Joar, a primeira vez ao Conselho, certamente podem vir outra vez para visitar e toda esta itinerância é de um lado para o outro, estão em meio para cá e vão para lá e faz conhecer as esculturas cada um e é muito importante. Camilo Alves, presidente do Grupo Etnográfico Rusga de Joano, disse que está motivado e que este evento tem vindo a ganhar interesse, o que faz sentido continuar. De ano para ano tem sido sempre uma constante. A primeira Feira Rural, como era novidade, foi um evento muito concorrido. Julgamos que esse entusiasmo diminuísse, mas não. Todos os anos, desde que o tempo ajude também, São Pedro nos ajude, realmente tem sido um evento sempre muito concorrido. E aqui, em termos do grupo, como é que a avaliação faz, que o balanço faz ao nível do grupo nestes 25 anos? Eu conheço o grupo há 15 anos, mais ou menos 15 anos, que é a altura que estou no grupo. Desde que vim para o grupo, apaixonou-me o grupo, como a maior parte sabe. Eu não sou de Joano, não tenho raízes em Joano. Fui trazido para o grupo por um elemento do grupo. Gostei muito de todas as pessoas e do ambiente do grupo. E tenho-me mantido até hoje, porque realmente acho um grupo muito coeso, muito trabalhador, muito empenhado, e que tem procurado promover e levar longe o nome da Vila de Joana, das tradições do Baixo Minho, Portugal e ao estrangeiro. Já agora perguntava-lhe qual foi o balanço que faz em relação a esta oitava-feira. Como é que correu? Correu muito bem. O tempo ajudou, mas correu muito bem. Que é ontem que tivemos aqui integrado na Feira Rural o Festival de Percussão, e tivemos depois uma noite de minhota com dois grupos de folclore. Funcionou só as tascas, as tendas de comos e bebes, dos três grupos de Joana, e estiveram sempre repletos de gente. E o espetáculo em si também, embora tivesse se prolongado um bocado, mas mesmo o último grupo que saiu do palco à meia-noite e meia, ainda havia muito público a aplaudir. Motivados para mais 25 anos? Sim, eu julgo que sim. Eu já não estarei cá, mas não sabe. Mas muito motivados. A Feira Rural de Joana regressa no próximo ano com mais uma edição, e sempre com novidades.